Eu sem você Senhor, longe, tão longe, volte pra mim Qual o motivo que te levou Olha pra mim, ainda te amo Só uma noite pra te amar Só uma noite, qual a razão Ainda sou Sempre fui sua Em qualquer lugar Sempre te amei Eu sem você Estrela sem vinho Agora que voltei Vou brilhar pra você Não vá embora Me faça feliz Eu vejo agora Luz do luar Mais uma noite Pra te amar Mais uma noite Pra ser feliz Te procurei Te procurei Nas manhãs de sol Te procurei Te procurei Nas noites de sol Pra te adorar Pra te adorar Pra te encantar Pra te beijar O amor Só eu e você Mais uma noite Mais uma noite Pra ser feliz Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite